Tem mulher bonita, balada boa Praia, carnaval e dinheiro pra gastar O fuzuê tá liberado e não tem hora pra acabar Se liga, bala com o barco no ar Segura a onda, meu bem, quando o barraco cair E o frustico rolar, depois que o bicho pegar Aí não tem pra ninguém, então pode chegar Você já vai se ligar, bala com o barco no ar Hoje vai rolar, o bala com o barco Se liga, embala com o barco no ar